Quem disse que mulher é dada, gosta de ostentação? Mas que mulher é dada, gosta de ostentação? Joga na frente galera! É da pegada no negão, é da pegada do negão Isso sim, porque é ostentação Tá pegada, tá pegada, mas isso sim, solta! Eu disse, ele tira onda de playboyzinho Tá bancando a mina, tá pagando tudinho Ele tira onda só porque tem grana Mas mulher é dada, gosta de homem na cama Quando chega a noite ela liga pra mim Sabe que o negão é quem te faz feliz Eu não sou brinquedo não, não vou negar Hoje lá em casa o barra com vai balançar Quem disse que mulher é dada, gosta de ostentação? Pra cima galera! É da pegada no negão Quem disse que mulher é dada, gosta de ostentação? Ela gosta mesmo, vem que vem, vem, vem! É da pegada no negão, é da pegada no negão Isso sim, que é ostentação Da pegada no negão, é da pegada no negão Solta esse barangue aí, fala aí! Fá, 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 fá É da pegada do negão, é da pegada do negão Mas isso sim, que é ostentação Da pegada no negão, é da pegada no negão Tô com isso sim Tem que ter pegada E ele tira onda de um playboyzinho Tá bancando a mina, tá pagando tudinho Ele tira onda só porque tem grana Mas mulher é dada, gosta de homem na cama Mas quando chega a noite, quando chega a noite Ela liga pra mim Sabe que o negão é quem te faz feliz E eu não sou um brinquedo, não vou negar Hoje lá em casa o barraco vai balançar Quem disse que mulher é dada, gosta de ostentação Ela gosta mesmo, é da pegada do negão Mas que mulher é dada, gosta de ostentação Ela gosta mesmo Joga na frente, vai, vai! É da pegada do negão Da pegada do negão, bate no paredão Vambora! Que é ostentação Da pegada do negão É da pegada do negão Mas que isso sim Que é ostentação Da pegada do negão Da pegada do negão Isso sim Que é ostentação Da pegada do negão Da pegada do negão Isso sim Quem disse que mulher é dada, gosta de ostentação Ela gosta mesmo, é da pegada do negão Que mulher é dada, gosta de ostentação Ela gosta mesmo, é da pegada do negão